Agora é hora de Mais Motor. Hoje o Maurinho Brito fala de bicicleta elétrica. Alô, Maurinho Brito, balança! Olá! Hoje no Mais Motor vamos falar das bicicletas elétricas, ok? Você tá gordinho assim como eu? Tá? Vamos andar de bicicleta? Pois bem, essa bicicleta que você está vendo eu andando aí, hoje na Europa é o que mais se usa. Estão chegando no Brasil também. Hoje nós temos diversos modelos. E essa que você está vendo aí no vídeo é uma e-bike com pedal assistido. Ou seja, precisa de você pedalar, porque senão ela não vai te ajudar. Temos também outros modelos, como as e-bikes, que o motor fica no cubo da bicicleta. Porém, essa você aperta só um botãozinho e ela vai te empurrar. As e-bikes você tem um controle absoluto. Você pode colocar aí no modo econômico, no modo touring, no modo esporte e até no modo turbo. Ou seja, ela vai te ajudar mais para você poder subir morros e acompanhar até o seu filho jovem que é atleta. E a gente que vai ficando com a idade um pouquinho mais avançada, não temos aquele fôlego para acompanhar você jovem. Mas você está muito enganado, que agora com a e-bike a gente anda até mais do que vocês, ok? E não deixe de fazer exercício. Eu estou dentro, estou junto com você. Até mais! A gente sempre tem mais para você.